Música Fala meus amigos, galera, mais um vídeo E galera, mais um vídeo do Taquero chamado O Verdadeiro Rap do Kojita Taquero, com a participação do Taquero Vamos ver esses dois mitos Fazendo a voz, ok? Vamos lá, 3, 2, 1, play Yo, é, Taquero Sidney Scasso no Cixos, ei É feito, bro Foi prazer, sou o guerreiro que carrega consigo Titulou de mais forte de Norte e Sul Não só mais uma luta, mas buscou um inimigo Que não seja eu do estupro, censurado nas mãos Tudo ocorre, vou usar o dor ou o instinto Sou a força em mim, herança Sayajin Tem sua maior parte no fim, vai terminar igual Só fiz em Majinbo, meus versos te machucam tanto E olha que tô só na forma base Então respeita a história, porra Se hoje eu vim a lei, era assim Corra ou morra, príncipe de elite Desde a infância, tendo tudo o que você sempre quis ser Não quero que eu pine Lugar de fé, me é no chão, tendo inveja com o meu poder Cheguei pra acabar com a briga Ai, medita, FUSÃO! A união que hoje faz você temer com a fusão Ninguém poderá vencer E vocês vão temer todo o meu poder E o meu que, para derrubar e ser Não quero bem encarar, não quero bem pensar Não quero bem aguentar, não quero bem ganhar Eu não sou zoku, nem perdita Cheguei pra acabar com a briga super gordita O cenário é tipo hit, se adaptar Cê não aguenta o hit que eu vou te dar Gordita só faz hit, então vamo te falar Seu som é de museu, o meu é nível trap star Sou pouco mais real, o verdadeiro nesse ramo Oficionário, eu gosto pela luta Vem primeiro e não gosto pelo salário Tô elevando o que enquanto esses caras Elevo o ego, já você só eleva o medo Quando eu to afeto Toda nova forma é vindo com treino Por um desempenho, eu tô overpower Essa é minha norma de ser o primeiro Ganhar é ligeiro, letra é nanau Peguei na dança das cadeiras Já ganhei, faz tempo Dançou na vitória, nível brincadeira São nível supremo, mas tô com sua dedo Fala de um jeito feroz Tá de coragem cheia Aí chegou a pós E é igual o Janemba Ficamos calmos na certeza Nervoso quando é errado Não é à toa que os moleques ficam por lá O real que hoje faz você temer Com a fusão, ninguém poderá vencer E vocês vão, temer todo o meu poder E o meu que, para a terra esterebecer Se eu quero ver encarar Se eu quero ver pensar Se eu quero ver pensar Se eu quero ver ganhar Eu não sou cocô, nem perdida Cheguei pra cá, mas com a briga super corte Mortos renasceram Collapse de dois mundos Se sozinhos não podemos Então tentaremos juntos Você vai perder com o move Faça acabar Stardust, Breaker Virie poeira no ar Calamidade assustadora Mas não pra mim Hoje vai sentir a força do supremo Saiyajin Cheguei pra acabar com a briga E hoje faz você temer com a função Ninguém poderá vencer E você, irmão, temer todo o meu poder E o meu fim, para de estremecer Não quero ver encarar, não quero ver pensar Não quero ver pensar, não quero ver ganhar Eu não sou Goku, nem Vendita Cheguei pra acabar com a briga super Godita Ei, vá assinar o curso de desenhos da Mayara Rodrigues Então compre, então assine Você vai aprender a desenhar Então compre, então assine Você já sabe, Mayara Rodrigues Curso de desenhos da Mayara Rodrigues Primeiro link na descrição e fixado nos comentários Fala da mente bolada, eticamente é Eu adorei esse rap, uma pergunta que ninguém me fez Quem eu acho que é mais forte, a Fusão Vedito ou a Fusão Gogeta? Eu não sei, o que vocês acham que é o mais forte? O Gogeta ou o Vedito? Tá deixando o card aqui, ok? Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Gostado? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho pra receber todas as notificações Depois eu vou nessa e fui Valeu e falou, tchau!